Olha aí, abraçando o condomínio Vila Segura, saiu do Maximin e agora, olha lá, abraçando o condomínio, aqui a Lena, todo mundo colaborando, olha o condomínio aí, e lá do outro lado está o Maximin, e aqui o carro de apoio, com água mineral, é a caminhada Max, só pra ela. Vamos lá, vamos lá, bonito, sensacional né gente, a ideia do presidente Hélio Félix, e da sua mãe Dalva, tudo começou com um torneio de buraco, que virou esse evento sensacional, fenômeno de evento. Olha o Paulo aí, nossa, o diretor está aqui dando cobertura, sua esposa e demais mulheres, olha ele aí, é o cara.